Hoje voltaremos a nos encontrar, Josie. Você não sabe o que te espera, Regina. Jamais. Escuta bem. Jamais será feliz. Ai, Roberto. Quanto mal você me fez e também pra minha filha se envolvendo com essa mulher. Você estaciona, por favor. Senhora, por favor. Vou fazer umas compras rápidas. Espere, senhora. Espere aqui, por favor. Eu não demoro. Estaciona ali. Minha filha! Amaram a minha filha! Não! Não! Onde está minha filha? Não! Finalmente o nosso esperado encontro. Quase 24 anos depois, você e eu voltamos a nos ver. Minha filha! Onde ela está? Ela veio com você? Senta. Anda. Entenda de uma vez. Senão eu vou agora mesmo. Aqui as coisas são como eu digo. Não como você quer que seja. Olha, pra começar, sua filha não sabe que você existe. Pra ela, eu sou a mamãe dela. E não pretendo dizer absolutamente nada até que você e eu fechemos um bom acordo. Sim. Eu sei que você quer dinheiro e eu vou te dar. Mas antes, eu preciso saber como está ela. Ela está bem? Ela é feliz? Eu acho que você não me entendeu. Olha, eu não vou te dizer nada. Até você e eu nos acertarmos. Ontem pelo telefone eu te falei o suficiente, não é? Mas eu não entendo. Eu já falei que sim, que vou dar o dinheiro. O que mais você quer? Primeiro eu quero saber se você ficou de boquinha fechada. Se alguém sabe que você está aqui. Porque se você me trair, jamais, jamais voltará a ver a pequena Regina. Eu acabo com ela. Antes de dar o dinheiro que me pediu, eu preciso de provas de que você está com a minha filha. Tá bom. Eu trouxe isso aqui pra minha princesa. Como é que ela ficou? E isso aqui é pra você. Pra que vocês duas usem sempre o mesmo pendente. Roberto, é maravilhoso. Obrigada. Você coloca. Ai, Regina. Continua sendo a mesma mulher cafona e sentimental. Ai, você me dá tanta preguiça. Pelo visto a vida não te ensinou nada, né? Você não é ninguém para me julgar. Muito menos depois de ter destruído a minha vida. E eu posso continuar destruindo se você quiser. Lembra que eu tenho seguido os seus passos durante todo esse tempo. Estar com esse cordão não significa que esteja com ela ou que ela esteja viva. Bom... Ai, ai. Pelo menos você deixou de ser tão boba. Faz bem em perguntar. Por isso, olha, eu te mandei a roupa, a foto... É, mas foto de quando a minha filha era uma criança. A Regina agora é uma mulher. Você tem toda a razão. Ai, se avise. Ai... Ela tem os olhos tão lindos quanto o dos Roberto. Tem sido impossível não enxergar ele nessa minha vida. Bom, e você? Porque, infelizmente, também se parece com você. Eu quero vê-la. Me leve onde ela está, agora mesmo. Ai... Realmente acha que eu vou dizer onde ela está e quem é? Não. Não, 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 não. Ou fazemos as coisas como eu digo ou esquece ela. E agora vai ser pra sempre. Está bem. Está bem. De que maneira quer que eu prove que ela é sua filha? Com um teste de DNA. Tudo bem. Você terá. Isso quer dizer que está com ela. Senão, não teria aceitado minha proposta. Regina, eu não aguentei a sua filha 24 anos à toa, né? Eu sabia que este momento chegaria. Onde vai? Pra minha casa. Essa conversa já terminou. Mas daqui a alguns dias você vai voltar a ter notícias minhas. Quantos dias? Hum... Daqui a umas duas semanas. É tempo suficiente pra você conseguir o dinheiro, né? Por que você fez isso? Por que você sente essa raiva toda de mim? Eu não fiz nada. Foi o Roberto que enganou as duas. Porque, no final, o Roberto escolheu a sua filha e você. E abandonou a minha filha e eu. Que culpa eu tenho disso? Muita. É culpada por ele ter te amado. Quando me enganou. Quando me enganou. A veces desespero. Quando me enganou. Quando me enganou. Quando me enganou. Eu... Eu... Ou... 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 Ou...